Mas presta atenção como é que o negócio é legal. A Bíblia diz que a árvore era bonita. O fruto era cheiroso. Agradável. Eu já vou adaptar isso, você vai descobrir que você é a Eva. Até os homens aqui hoje é Eva. É, não estou chamando você de mulher não, você é que você é macho. Fala assim, eu sou macho. Isso, fala até o meu lado feminino. É lésbica, fala. É, até o meu lado feminino, eu gosto de mulher. Louvado seja Deus. Escute só. Quem é que está na serpente? O satanás. Isso. Sangue de Jesus tem poder, pastor. Nem gosto de falar esse nome. Oh meu Deus, quando eu falo esse nome, eu atraio ele para... Você atrai o satanás quando você peca, não é quando você fala. Entendeu? Você atrai o diabo quando você... Tem gente que não fala satanás. Mas vive sim, ó. É, um chifre na sua cabeça e o outro na dele. Isso. Dois unicórnios. É. Cuidado que o seu pai está rindo de você. É assim. Não tem nada com a cobra. Tem alguém na cobra que fez a cobra falar. O diabo, a serpente. é um o objetivo. Meu Deus. Tchau.